Mas hoje a gente não vai falar de preço, mas sim do benefício do peixe. Você viu lá o moço falando do ômega 3. Quero que você explique, a gente fez, você fez essa bancada lindíssima, maravilhosa, com vários tipos. Vini me ajudou, Cidinha me ajudou, todo mundo me ajuda. Todo mundo ajudou, então parabéns, tem que ajudar mesmo. Todo mundo, só coração pra você. Aqui tem cioba, pintado, pescada, namorado, cação, salmão, tilápia, sampriter, pardo, pirarucu também e mandi. E mandi. Isso, aí tem o peixe vermelho também. Que lindo, olha esse peixe vermelho. Uma das coisas, não sei se a gente pode começar por isso, é como você deve escolher um peixe. Como você sabe que o peixe realmente tá fresco. Então o olho, por exemplo, vamos pegar cioba aqui, Maria. Então você tem que ter o olho bem viscoso, com brilho no olho, né? É óbvio que ele vai ficando um pouco amacetado e tudo mais. Ou às vezes ele até salta, mas o olho tem que estar com brilho. Você tem que apertar e a pele tem que retornar pro lugar. Se você apertar e o dedo ficar afundado, o peixe já é velho, tá? Outra coisa, você tem que abrir aqui e você tem que ver que ele tá levemente avermelhado ou rosado. Tô mostrando pra câmera certinho. Tá, tá, excelente. Tá bem, ó, tá fresquíssimo essa cioba, eu peguei ontem na região de Campinas. Isso daqui então é importante. Outra coisa é o cheiro, né? Então o cheiro também tem que ser um leve... Por exemplo, o peixe de mar, você tem que sentir um leve frescor marítimo, não um cheiro podre, né? Entendi. Então isso é importante a gente ver, porque às vezes, principalmente em cidades que não são próximas ao mar ou rio ou lagos, o que acaba acontecendo? Eles congelam e aí você tem o consumo de um peixe congelado. Alguns produtores ainda conseguem fornecer um peixe que sai e já vem, mas mesmo assim... O congelamento tira muito do benefício, né? Se congelar da forma correta, não. Então, por exemplo, a gente pega o ômega 3 e aí você tem o congelamento em mar bem profundo, então eles já fazem, eles têm aqueles navios que eles fazem toda a parte de separação e congelamento e eles já fazem isso tudo num navio refrigerado. Então, dependendo da qualidade do peixe e de onde você está, você tem um padrão de qualidade melhor. Vamos abrir esse aqui, pessoal. Olha, isso daqui é um salmão espalmado. Vou pedir até a luz do câmera, é isso. Até aqui, né? Depois ele pega e tira a espinha, então aqui... O que a gente faz com isso daqui? Dona de casa, não joga fora. Você pede pro peixeiro ele separar pra você e você faz... Você pode fazer, por exemplo, um caldo disso, você pode fazer com farinha ou... Aquela farinha que a gente viu lá, que eu vi lá em Manaus. Isso, você pode fazer uma... Nossa, que lindo, fresco, hein? Fica maravilhoso. E você guarda, então isso daqui você depois faz um caldo de peixe, você tem isso tudo. E o salmão, ele é lindo, né? Isso daqui é um salmão espalmado, ó. Nossa, lindo. Agora a gente tá vendo aí, eu até falei que o brasileiro não consome tanto peixe como deveria. Por que que você acha que isso acontece? Porque as pessoas não têm o hábito de consumir o peixe. Acaba que, às vezes, as pessoas acham que é difícil fazer o peixe. E a maioria das pessoas, quando consomem peixe, faz o peixe frito. O que acaba prejudicando, porque quando você faz qualquer preparação que você vai na gordura de imersão, isso é prejudicial. No meu Instagram, eu ensino como grelhar um peixe, frango, qualquer tipo de proteína, só na temperatura correta. Então, você dona de casa, o que você vai fazer? Você vai pegar um filé de peixe e vai temperar com sal. Pode ser sal branco, pode ser sal do Himalaia. Uma pitadinha de pimenta do reino, se você gostar. Você vai colocar a frigideira na temperatura bem quente. Tem que ser uma frigideira com a superfície intacta, sem risco. E essa parte que você colocou o sal, você vai virar direto na sua frigideira. E depois você finaliza com mais um pouquinho de sal, vem com uma espátula de silicone resistente ao calor e vira. Quando você tem uma frigideira de teflon, quando você tem uma superfície que ela está intacta, sem risco, ou seja, por isso que a gente fala para usar a espátula de silicone, o peixe não cola. Então, isso é importante, a gente utilizar a técnica correta e a frigideira tem que estar bem quente. Como que você vai saber que a frigideira está quente? Você molha o seu dedo na água e joga algumas gotinhas. Se a gotinha evaporar, a temperatura não está certa ainda. Se você jogar gotinha e ficar igual mercúrio, é o momento ideal de grelhar qualquer alimento. Isso serve para qualquer verdura, qualquer legume, inclusive o peixe. Um minutinho para você, já volto. Stella Hermann, Instagram, Dieta da NutriChef. Qual o maior benefício do peixe na nossa saúde? Além dele ser rico em ômega 3, então o ômega 3 é fundamental para o funcionamento do seu cérebro. Ele melhora, ele otimiza as conexões neurais, então as sinapses vão ficar mais rápidas. Seria importante todo mundo consumir peixe uma vez ao dia. Às vezes é impossível, mas pelo menos 3 vezes na semana seria muito importante. Isso já faz diferença, inclusive nas doenças crônico-degenerativas, então diabetes. Então para a terceira idade, você acha? Terceira idade, não, para a criança, para todo mundo, para a gente, Maria. Às vezes a gente fica com uma memória que... Ah, eu não estou lembrando. Agora mesmo, eu falei, gente, uma farofa. Eu lembrei, pirão. O pirão de peixe. Então você pega essa... É uma delícia. E aí você faz com esse fundo do osso, você faz com a escama, você faz... É uma delícia. É verdade. Com a espinha. Exatamente. Vamos mostrar um pouquinho os peixes aqui? Nossa, esse daqui é bonito esse peixe, né? Ele tem uma cara feia, deixa eu ver. É o pintado esse daí, Maria. Ah, esse é o famoso pintado. Pintado. Em Piracicaba eles fazem bastante pintado na brasa. É um peixe de água doce. E na brasa pode, então? Na brasa é melhor, né, Maria, do que você fazer frito. Então, na brasa assado, você tem como fazer também ele como moqueca. Então você tem várias formas de você preparar o peixe. E esse aqui, ó. Esse é o dentinho da pescada. Não é? Não, é pescada. É a pescada. Olha aqui, esse daqui é bem consumido a pescada. É bem consumido. Pescadinha branca também tem outra. Mas um que está muito na moda. E você trouxe dois tipos, eu pensei que fossem iguais. Que é a tilápia e o sampiter. O sampiter, esses dois aqui, o preto e o prateado. Ele, na verdade, o sampiter é um pouco mais rosa. Então ele é um pouco mais avermelhado. E o sampiter, a tilápia, ele é branquinho. Então é essa a diferença. São peixes de água doce aqui, tá, Maria? Eu gosto muito da tilápia. O que você viu, gigante. Isso daqui é só uma parte. Uma parte, né? Por exemplo, lá, o pirarucu tem um preço. Lá na Amazônia. Isso, aqui na região de São Paulo, ele tem o mesmo quilo do salmão. Pra você ter ideia de quanto é caro. Qual é o peixe mais barato? Que tem a mesma função? Sardinha. Sardinha. Eu não trouxe aqui porque eu não tinha na peixaria que eu fui. Mas a sardinha, ela cumpre muito bem o papel de um salmão, de qualquer outro peixe. E é um peixe mais acessível, né? Esse aqui é o pardo. É bonito esse peixe pardo, hein? Bonito também, né, Maria? É, é um meio vermelho e tudo. Isso, isso. Todos esses, qualquer peixe tem... E aquele é vermelho, você falou. Ah, é. E aquele é vermelho. Lindo, lindo, lindo. Então, a Estela já explicou aqui, como você escolhe o peixe, tem que apalpar, ele tem que voltar a pele, o olho, o cheiro, exatamente. E as guelras tem que estar bem vermelhinhas. Esse aqui também é vermelhinho. E ele, além disso, a qualidade maior é que ele é rico em proteína. A proteína, ela faz a manutenção celular, ela faz em fase de criança e bebê o desenvolvimento celular, a multiplicação celular. Então, é muito importante, é uma fonte de proteína de alto padrão. Então, você deve, em casa, introduzir peixe pelo menos três vezes na semana. Isso é o mínimo. E, geralmente, a gente não faz isso. Por isso que, geralmente, os nutricionistas prescrevem o ômega 3 pra você consumir, né, Maria? Então, você acertou que as pessoas têm dificuldade de fazer o peixe. Eu vou te falar a verdade. Eu gosto de consumir peixe fora de casa, mais do que em casa. Eu não sei por quê. Eu não sei. Às vezes é o cheiro. Eu não sei. Falar, ah, não, peixe. Mas você vai cozinhar comigo, você vai aprender a grelhar desse jeito, Maria. Então, por isso que a gente vai fazer o ceviche. Ah, sim, uma forma fácil. É muito, muito fácil. Lá no Instagram da Estela, você tem várias receitas, que é a dieta da Nutrichefe. Mas aqui, ela vai fazer o ceviche muito fácil. É uma entradinha. Até um almoço. Pra mim, é um almoço, porque já tá na hora do almoço pra mim aqui. Exatamente. Esse é a tilápia que você tá cortando. É, esse aqui é o St. Peter, Maria. Ah, é o St. Peter, que é basicamente... Ele vai ficando rosinha, tá vendo? Tá. Tá? Então vai cortando ali. E aí você corta, geralmente, em cubos. Vai explicando que eu vou pegar a ficha com cubos. De tamanho padrão, sempre. E também você pode fazer um tartar, né? Eu fiz até no outro programa um tartar de... Eu não vou colocar todo, Maria, porque ele tem que ficar um tempo no limão. Aqui eu já tinha deixado no limão, porque o que vai acontecer? O limão vai cozinhar esse peixe. Então você põe o limão, né? Então você pode colocar até dois... Não tem que ter medo de comer o peixe. Não, não tem que ter medo. Ele vai estar cozido. O limão tem essa propriedade. Nossa, se eu comesse todo dia ceviche, eu ia emagrecer pra caramba, né? Rapidíssimo, rapidíssimo. Mas você tá ótima, Maria. Não, não, eu tô. Aliás, quero agradecer a Estela, porque eu já emagreci 10 quilos. É bem visível. As pessoas vêm aqui no ouvido e falam Oh, emagreceu, emagreceu. E é verdade, assim, as roupas já estão cabendo muito bem. Agora eu preciso perder mais uns quatro, porque daqui uns três, quatro anos eu vou chegar na menopausa e eu não quero... E a gente sabe que engorda e tudo. Então eu quero já me prevenir. Olha só, coloquei a cebola. Coloquei uma pitada de pimenta do reino, uma pitada de sal. E aí eu vou colocar a cebolinha. Óbvio, você pode usar a erva aromática que você quiser, mas a base dele é isso. Você quer ter certeza que ele vai ficar bem cozido, deixa pelo menos uns 10 minutos, cobre com plástico filme e deixa uns 10 minutos na geladeira. E aí depois você serve. Isso daqui é dos deuses, Maria. Que delícia. Vou dar de novo o Instagram. Se você não tem Instagram, ela está no Facebook também, que é Dieta da NutriChef. Dieta da NutriChef. Eu falei antes o Instagram, certo? Falou, falou. Dieta da NutriChef. Olha aí, eu preciso comer mais peixe para a minha memória ficar melhor. Dieta da NutriChef. É legal os canais da Estela. Agora eu preciso provar, né? Claro, por favor. Antes de terminar. Bom apetite. Ah, obrigada. E é interessante, né, Maria? A gente descobre novas formas de você preparar o peixe. Então vale a pena investir nesse peixe. Porque você tem muito jeito. Dá para você fazer assado, dá para você fazer ele com ervas aromáticas, dá para você fazer ele a furo farofinho. Muito gostoso. Inclusive, põe no limão aí que eu vou comer esse resto de peixe aí que vai ser o meu almoço, tá bom? Obrigada. Beijo, Maria. Quero mandar um beijo para o meu pai, para o meu marido, para os meus filhos, para todo mundo. Porque ontem foi dia dos pais. Ontem foi dia dos pais. Ele está com 88 anos. Meu pai, Luiz Henrique, graças a Deus ainda vivo. Um beijo para o senhor e para o meu marido. Um beijo para todos os pais. Obrigada, Maria. E para os filhos também, né? Porque os filhos, os meninos fofos, que já vi... E aí